Olha, acho que vale ressaltar que, independente do resultado daqui, né, esse segundo lugar do CBLOL ainda vai ser decidido no confronto da Red de amanhã. Então a Red aqui ainda briga pelo primeiro lugar, a vitória é importante pra isso. Mas ficar de olho que, mesmo que a FURIA vença aqui, né, ainda teremos a definição desse confronto do segundo lugar. Amanhã vamos ficar de olho nessa questão. Vai chegar muito leite, vai chegar muito leite. Eu consigo ir nela. Vai, vai, vai. Flecha, flecha, flecha. Moe, ó. É isso. Boa. Nossa, eu tô com o tiro do Flamengo, velho. Tem meu luto, eu não consigo. Ok, ele tá pelo top, tá? Eu vou te ajudar no seu bounce aí. Cuidado pra não ficar muito louco, que ela pode subir com o Skarner agora. Ah, tá aí, tá aí. Matei, matei. Boa, boa, boa. Você sai? Acho que não, né? Não, acho que é um bom. Mas eu tô com um TP, tá ligado? Sim, sim, tá de boa, tá de boa. Ó, ele tá tentando play em mim. Eu vou ter que rotar safe. O Kané tá aqui. Ah, o Alistar não dá pra gente dar pra gente neles. Só vai, só vai. Eu preciso tepar? Não toma play não, não, não toma play. TP tá ali, não, não toma play. Vai chegar o Alistar. Tá bom. Alistar não tem play. Mata, 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 mata a fera. Ó, eu stunei, stunei, stunei. Ó, Alistar, guys. Miltou, Miltou. Não tem o que fazer. Dá pra matar o Alistar? Vocês matam os caras, né? A gente mata o Alistar. Vou botar meu stune em 5 segundos. Ele tenta escapar, mas é eliminado. Devan fica pra trás. O Geeku tá em cima dele. Jojo também. O Avenger tá pro Eli. Garante a eliminação. E a Red consegue uma vitória nas lutas. Alistar tá em mim. Eu tô de boa. Tô rotando mid aí, véi. Eles podem fazer isso comigo rotando mid. Eu tenho um TP, mano. Mas como? Tão engajando, guys. Tão engajando, guys. Eu tô de boa. Tão engajando, tão engajando. Eu vou dar paz aqui. Mata o Alistar, mata o Alistar. Só vai, só vai. Eu tenho TP. Ó, vem do... Vou... Sem ultitão. Olha o Alistar, guys. Olha o Alistar, olha o Alistar. Kaisa, 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 Kaisa. Mata a Kaisa, Kaisa. Mata a Kaisa. Mata, 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 mata. O Giggle sai ali, eu acho. Sai não. O Alistar tá livre. Vai mandando muita bala. Mas esse ultimate travou o Giggle. Ele acaba sendo eliminado. Sai pra torre. Vai, sai, 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 sai. Mata o Fiora, mata o Fiora, mata o Fiora, mata o Fiora, mata o Fiora. Sem W ela. Sem flash, sem W. Mas... Vai de cima, vai de cima, a gente ganha, 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 ganha. O Follan vai perseguindo o Giggle, que de novo é ator do lado, mas já tem um double kill na mão do Avenger. A Red responde, responde muito bem. Conseguiu o dragão e dois abates. A Fiora vai votar aí. Olha o Alistar daqui. Cê explodiu demais. Ó, o ult da Oriana, guys. Ó, eles, eu tô zonando eles, eu tô zonando eles. A Fiora vem minha, tô out. Oriana muito low, Oriana muito low. Tô out, tô out. Sem W a Fiora, tá? A Fiora tá sem W. Sem flash, sem flash, a Fiora. O Giggle vai morrer ali. A gente faz o drink, será? Faz, 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 a gente faz. Vai, starta logo, starta logo não. Não esquece de fightar junto, tá, mano? Eles te viram, tá, o Avenger? Relaxa, eles vão entrar na TEP. A Fiora vai ter par. Puxa, puxa. Ó. Tá sem flash a Fiora, tá? Tá sem flash a Fiora. Nossa, que desastre, velho, tia dele. Pega, que é ladrão, e a luta continua. Fica tordoado por ali, enraizado. O Tiring vai pra cima do Avenger. O time da Fiora tá inteirinho. Eles querem essa eliminação e garante a neutralização. A Fiora rouba o dragão, garante os abates e segue pro jogo. Eles vão levar isso aqui, velho, buguei. Eles vão levar nem o bot também. Ah, só defende o bot. É 25% que a gente morre, velho. Na torre. Seu game mode cai embaixo. Cuidado pra não tomar a play do Alistar aqui. Eles vão tentar entrar agora. Ah, vai cá, vai. Não dá, mano. Não dá pra defender isso aqui, não. A gente vai na Kaiz ou na Ori? Ó, posta, 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 posta. Na Ori. Ó, eles tão me vendo aqui, guys. Tô indo na Kaiz. Parei, Alistar, parei, Alistar. Tô na Ori aqui. Mata Alistar, mata Alistar. Mata Alistar. Ó, o Giga morreu ali. Calma aí, calma aí. Eu tenho ult aqui. Vai testar em conta, velho. Vai testar em conta, velho. Sem ult, escar. Eu acho que tá aí, mano, mas como. Volta, volta, pega a Z. Volta, pega a mid, pega a mid. Pega a mid, pega a mid, pega a mid. Acho que é game esse cara, velho. Pega a mid aqui. Acabou, eles tão tomando ninguém pra nem falar nada. Muito low, velho. Ele entrou por causa do... Tu tinha instala, velho? Não, tava sem, eu acho. É GG, mano. É GG, mano. É GG. Vale agora a segunda colocação do CBLOL 2021. Vale passagem direta pra semifinais da... Valendo! Tô indo pro Rio aqui. Tô 3. É só ir nela, tá, velho? Pode ir, pode ir, pode ir. Ele tá no RioBot, ele tá no RioBot. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem gente, gente, velho. Tô rezando, rezando. Ó, Hel. Tô rezando, rezando. Mata Hel, mata Hel, mata Hel. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Eu tô morto. Não, tem becoce do C. É foooooooooooost! Blood Titan ficou pra trás. E aí, amigo, eliminado! A Vorax continua pra tentar punir agora o Gigo. O flash é gasto. A equipe da Red levou o primeiro. Mas, mesmo assim, pode perder mais um. E, meus amigos, Double Kill FNB! Vem! Ó, o Nair tá indo aqui. Eles deram um ponto agora. Se deram um ponto agora. Se deram um ponto agora. Eu tô aqui, Gigan. Deixa eu deixar isso aí não. Tô aqui também. Eu tenho ult nele, tá? Ele não tem flash. Ele morre, ele morre, ele morre. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Eu vou voltar um pouco dele. Eles me viram. Tá, eles tá morto, né? Eu vou puxar mid aqui. Não! Eu não peguei Tupin. Faz, 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 faz. Tá, tipo... Mano, esse jogo aqui sou eu, tá ligado? Se me deixar foge, eu ganho o jogo. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Tô aqui, tô aqui. Flash da Red. O que é isso? Mata a Red, mata a Red. Mata a Red, mata a Red. Mata a Red. Mata a Red. Vai slow, vai slow, vai slow. Eu tenho ult, vai slow que eu tenho ult. Aham. Eu volto depois, Titã. Ó, eu vou no Vicar. Sunei, Sunei, Sunei. Sunei, 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 Sunei. Vai, vem. Só flash era ult, tá não? Calma, calma. Eu pego ele aqui. Nice! Nice guys! Eu vou dar B já. Eu dou bem forte aí, tá? O Victor, flashou? Jogou bem demais o Titã. Agora conseguiu ficar livre no topo, Giggle. Pode ser solado. E olha o VNB, FNB, FNB, olha o Ciii! Ooooooo! Nada disso! Eu tenho ult em 30 segundos, velho. É suave. Eu tô indo, eu tô indo. Giggle, Tephan. Tô defar. Tô defar aqui. MF, MF. Para aí, ult em MF. Eu vou ult em MF, vou ult em MF. Tá ruim, eu tô ult, velho. Ó, eu tô ult, velho. Eu tô ult, velho. É, eu não sei, eu tô ult. Eu não... Eu não sei, eu tô ult, se não... Não dá pra caçar aí. Nossa, real, cara, me deu meia vida aqui. Tem stopwatch, velho. Puxa a mid aqui, puxa a mid aqui. Puxa a mid aqui. A gente leva a mid, velho. Ó, ó. Sem flash, em real. Sem flash. Sunei, 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 Sunei. Matela, 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 Matela. Eu chego, galera. Já tem ult ainda. Mas... Só da cara aqui. Não, 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 não. Eu posso tá o corpo dele. Eu tô indo. Sem pulo, sem pulo, sem pulo. Mata. Olha o Vimper. Cuidado com o Vimper, galera. Eu tô muito louco. A Hell tem flash? Tá aí, toma aqui. Mano, se engajar nela, acabou a fight. Se engajar nela, acabou a fight. Na Hell? É, na Hell. Se engajar nela, o Gigo, o Gigo tá ela, acabou a fight. Pode então. Ó, aqui. Tá ok. Eu vou ficar... Não, 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 não. Volta, volta, volta aqui. Volta, volta. Tô voltando, tô voltando. Morri. Sem flash o Deer. Mata o Nara, mata o Nara, vem. Mata o Nara e sai. Ó, MF, MF. MF, 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 MF. Tá muito louco. Ai, Nara, muito louco. Eu saio daqui. Mas... Eu tô zanado, tá? Eu não consigo. Mas a Red também dá combate. Consegue levar. E no final das contas são três abates pra cada lado. E a Borax vem pro dragão. Ó, HELL, FES. Flash da HELL, flash da HELL, voltar a HELL ali. Tô tapando aqui, tô tapando aqui. Mata HELL, mata HELL, mata HELL, mata HELL, mata HELL. Mata HELL, mata HELL, mata HELL. O Nara em mim, olha o Nara em mim. Tá de boa, tá? Mata HELL. O Nara em mim. O Nara em mim. A HELL tá morto, a HELL tá morto. Olha o Victor dali. Victor, 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 Victor! Victor, ajudando o Nara em. Vocês estão ganhando, vocês estão ganhando, vocês estão ganhando. Victor, Victor, vem aqui tem que ter que ser. Flash do Victor. Mata ele, mata ele, mata ele, NÃOIS, RESPEITA! A Red vem pra tentar fazer tudo o que precisa e atropela, Vorax! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, foi, foi, foi. Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, mata a real, mata a real. Olha o ult do cara, hein, velho. Pô, eu tiro o nada, eu tiro o nada, vai pra cima, vai pra cima. Joga o slow, joga o slow pra trás, joga o slow pra trás, pra trás. O Nair vai flechar, o Nair vai flechar. Fechou. Mata, 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 mata! Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Vai voltando, vai voltando, vai saindo, vai saindo. A Vorax devolve na mesma moeda! Foram abatidos, mas agora batem e vão pra alma infernal! Vocês querem ver? Eu tô descendo, eu tô descendo, eu tô descendo. Olha o giro, olha o giro, olha o giro, olha o giro. Olha o giro, olha o giro, olha o giro, olha o giro em mim, velho. Nossa, eu tomei muito dano pro MF. Ah, tem inferno. Só sai daí, velho. Eu tô morto. Eu tô morto também. Não, eu tô não. Eu tô tentando matar ele, velho. Tem que matar ele ainda. Que que deu, velho? Que jogo agora! Enquanto isso, Giggle vai ser abatido também. Não tem muito pra onde fugir daqui, chefe. E agora a Volox tá com o jogo na mão. Alma infernal, barão, é tudo o que eles queriam! Você morrer, velho. Eu tenho potentei que te calma. Deixa eu puxar mesmo, velho. Vendo cinco sec ainda. Vendo cinco sec ainda. Cuidado, Giggle. Ele tá sem Mega. Ele tá sem Mega, tá sem Mega, velho. É bom fightar agora, guys. É bom fightar agora. Sim, fightar agora. Engaja, engaja, engaja. Eu vou ir, eu vou ir. Mas é que eles vão só correr, velho. Olha a Hell, olha a Hell. Jogo zolou na Hell, jogo zolou na Hell. Jogo zolou na Hell. Olha o giro na arminho, olha o giro na arminho. Vai parar na arminho. Vai parar na arminho, vai parar na arminho. Mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá sem pulo ele, Titã. Ai, que tristeza, velho. Tô muito forte agora, velho. A gente perdeu muita fachada, velho. Salve, rapaziada. Eu tô aqui pra falar pra vocês que começou o HyperX Loot Drop. Então clica no link que lá tem vários descontos. Tamo junto. Tchau, tchau.